Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente do Parlamento Luxemburgo, a respectiva delegação, cara Sra. Embaixadora, é um gosto recebê-los aqui e procurando não me repetir face às intervenções que já me antecederam, mas ao mesmo tempo indo ao encontro das questões que colocaram, bom, eu diria que acima de tudo nesta Comissão de Assuntos Europeus, na qual, e face a anteriores participantes, eu sou uma novata, nesta Comissão acima de tudo nós procuramos ser uma Comissão específica de assuntos europeus, ou seja, aqui não tratamos negócios estrangeiros, aqui tratamos um conjunto de temas, de assuntos que são transversais e do interesse dos diferentes Estados-membros que compõem a União Europeia. E é dessa transversalidade, do interesse para os diferentes Estados-membros que compõem a União Europeia que se faz a importância das questões europeias e da forma como as procuramos aqui trabalhar. No sentido de fazermos uma advocacia ativa dos temas que defendemos, dos pontos de vista que defendemos, junto das instâncias europeias, e não uma mera política de seguimento de orientações estratégicas globais, mas na profunda convicção de que uma verdadeira política europeia só será realmente construída quando as diferentes visões dos diferentes Estados-membros nelas estiverem espelhados e nas quais os Estados-membros nelas se empenham verdadeiramente. Nesta Comissão, nós temos procurado, muito também por um empenho do Sr. Presidente, ter aqui uma forma de trabalho que remete para um dos nossos subgrupos de trabalho, de escrutínio, de iniciativas legislativas europeias e que, existindo já à larga data, tanto quanto sei, de alguma forma também permite criar aqui algum espaço para além deste mero escrutínio dos dossiês europeus e criar algum espaço para o outro debate dos grandes dossiês-chave, sejam eles as questões da segurança, sejam eles a política agrícola comum, sejam eles as questões da concorrência, do mercado interno, e que em diferentes momentos vão surgindo através de importantes relatórios como aqueles que ainda muito recentemente vieram a lume, o relatório Draghi ou outros relatórios que efetivamente têm vindo a surgir, que são o relatório Leta. Vem-me agora o nome, peço desculpa. De todo modo, penso que é importante que neste tipo de comissões e dentro da lógica de cada Parlamento consigamos impor esta visão de que estas comissões não são comissões subsidiárias face a todos os demais temas, mas que a sua importância e a sua utilidade será tanto maior quanto as sinergias e os links de trabalho que consigam estabelecer com as demais comissões desta Câmara. E é importante que o consigamos fazer cada vez mais. E também é importante que cada vez mais consigamos, através desta comissão e do trabalho que faça, para além das suas reuniões de trabalho, conseguir envolver e trazer para as questões europeias os portugueses, os nacionais, reforçando, estimulando o seu interesse pelas questões europeias. Mais haveria a dizer, mas o tempo acho que nos compel a ficarmos por aqui. Obrigada.